Fala galera, beleza? Seguinte mano, rapidinho um aviso aqui pra vocês, não esquece de deixar o seu like E é o seguinte, nesse vídeo vocês vão ver que tem um pequeno, uma pequena desincronização entre o áudio E o meu áudio né, no caso, e a minha câmera, minha webcam Porque eu estava testando esse novo aplicativo aqui na live E ele deu esse probleminha mano, mas a gameplay ficou sensacional Mano, assiste até o final e já deixa seu like aí, vocês vão ver que vai valer muito a pena Mano, é nóis, tamo junto, já segue lá na Twitch também Beijuuu Todos os jogos no final de semana aqui agora Aí, semana que vem a gente volta à programação normal, sem essa feira de terror e tudo mais Demorou? Ih, não cai base? Não, base não, já caí do avião, vou cair pra essas casas aqui Aonde, marca aí? Aqui ó, essas casas aqui na minha frente, pô Quem tá caindo comigo aqui? Danilo, ah, vocês estão caindo pro outro lado Não, de boa, de boa, relaxa Ô Henrique, como assim mano? Mas é só, se você tiver logado com o seu e-mail e automaticamente ele já salva, querido Pelo menos o meu foi sim Cara, meu jogo tá sem som Ah, cacete, mas tá forte o computador aí, hein? O cara formatou com pau, mano? Não, é o program O cara formatou com pau, ele pegou o pau, ficou batendo assim Não é possível, mano? É aquele cara, né? É o mesmo cara, né? Meu Deus do céu É o Paulo aí, Pim Faz mesmo? Ah não Não, quem faz live no YouTube, quem faz live na Twitch é o Danilo, mano Danilo, mano? Cabelo faz live? Não sabia só não Danilo, lógico O cabelo também tá brincando Ah é? Sabia não, pô Tá fazendo bastante... Nossa, faz live Nossa, não sei o que vocês veem graça naquela merda que eu jogo, velho Certo? Nossa, chato que tá um bicho Cara, é que eu nunca jogo também, não Eu jogava na época de Lanhausen lá, né? Ah não Porra, eu jogava na época que eu fazia curso técnico, mano A gente tinha os computadores na sala, a gente abria assim, ó Todo mundo jogava junto, caralho Era top, mano Professor explicando a gente jogando, mano É, eu jogava na... Não, no meu tio também A gente jogava a Nid, mano Nid lá também, rede, lá na sala Porra, ela topa pra caralho A gente tá safe, hein Bacha, parabéns, cara Vambora, velho Vambora, velho Vamos pra essas casas aqui Ah, mas tem que pegar um carro, né, amor? Tamo aqui na rua Que tem rua aqui na beirada Não tem a lute nenhum Nossa, tamo safe Safe mais bosta O que que aconteceu? Salva pela repartição dele, Murilo Foi mesmo, na moral mesmo Ainda bem que meus jogos estavam na D Porque pra baixar isso tudo Tipo, na real Não é demorado não Aqui, lembra? Quando eu baixei Eu baixei o GTA em uma hora Ah, não Baixa rapidão também, porra Mas é que, porra Paciência, né, mano? Você ficar esperando Ainda mais que o ano foi É bastante jogo, mano Que nem tipo Mano, pior que eu tenho tipo Uns 60 jogos na Steam, mano Eu nem baixo todos Eu baixo os que eu mais e jogo É, eu tenho 78 Se eu baixar todos Meu primo tem 200 Tá maluco, mano? Aham 150, sei lá Algo assim É bizarro Galera, já já quando eu morrer Eu vejo o bagulho da câmera aí Pra arrumar o som Demorou? Ele comprava Ele compra muito bundle Tá ligado? Ih, tem um cara Ah, tem um cara ali De carro Indo pra repolho Aqui onde eu tô indo Ah, se bem que eles pararam ali Tem um carro ali, Danilo Vem Peguei a moto Boa Eu vou achar lá em Milton Ah, isso Tá carona, tem um carro ali Aí, caralho Vai Até o carro ali, mano Peguei esse carro aí, ó Tem três caras aqui comigo Não, não, não Fica na moto Eu fico no carro, caralho Vamos lá com os caras lá, mano Ah, o Marcio tá na máscara Tem três negros no mesmo buraco aqui Ah, eu vou pra lá, mano Qual buraco, Marcio? Esse é esse aqui que eu tô Beleza, tô chegando aí Vou chegar só com uma dose na mão E um sonho, hein Agora um foi pra direita Nossa, meu Deus Provença tudo por fora Tá só de moto Mas tem um amigo dele Tem mais um subindo, mais um subindo Mais um subindo Direita ou esquerda? Não, onde você mirou o cara aí, ó Em cima de você Não dá de ver Não dá de ver o cara Vem por trás Danilo, atira aqui, Danilo Dei, 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 dei Eu tenho dois Vem, vem, vem Os outros estão atrás Cadê o outro? Você viu? Os outros estão atrás Eles estão longe Pegaram uma moto, vazaram Valeu Eu dei um tiro Só que ele não morreu Eu tava tomando o tiro de alguém, viu? Não sei da onde É Ah, é lá do Em cima Aqui na nossa frente Em cima do mesmo buraco lá Não, não é não, mano 4-0 lá, ó É sim, sim Tá os dois lá, ó Ah, tá no outro Tá, tava vendo errado Nossa, é verdade, mano Tá os dois lá Nossa, muito obrigado Galera, dois 240 Nossa, eu preciso lutear esse cara aí Pra ver o que ele tem, mano Ai, caralho Caralho, esses caras são um monte de medo, hein Vai alguém lá de carro Porra, velho Tô sem coleta, sem capa Sem porra nenhuma, mano Dá nem pra meter a cara Pra ela lutear o cara aqui Ô, Murilo Você tá fazendo o que aí, ô, rapariga? Eu tô Eu não tenho transporte Caralho, mano Olha esse Murilo Filho da puta Eu não tenho transporte Pra chegar até vocês, Leque Ah, pior que os caras estão de carro Não estão não? É carro, essa porra aí? Essa porra é carro, mano Eu acho Ah, não tem um carro na rua aqui Vou ver se é na garagem, ele Já já Não, eles estão parados Mirados Marcados em nós Não tem como fazer nada Eu tenho um pouquinho a bala Eu tô tentando achar alguma mira Alguma arma Achei munição, pelo menos Tá, tô indo por aí Quer dizer Tentar achar um Um carro Tentar achar um carro na área aqui Que até agora eu não tenho mira Tentar uma mira laser Ô, Márcio O cara aqui tem car, mano Só não vi se tem mira Você quer pegar o carro dele? Tá aí, ó Tá ali no loot dele, ó Você tem que pegar rápido, mano Peguei a car Ele não tem bala de carro, cara Tô indo aí Eu tenho bala de carro Não tem bala? Aí trolou Eu tô indo aí, eu tô indo aí Nossa, chega aí Só que ele não tem bala de carro, velho Ah, mas tem um aqui, ó Tem um morto aqui em cima, ó Evite três aqui Eu já fui, ele não tem bala também Evite três aqui Pega lá, Márcio Os caras não vão sair de lá até matar a gente, mano Aonde que eles estão exatamente, time? Na nossa frente, no 240, mano Esse dá 240 no outro morro Igual a gente tá aqui, ó No outro morro, mano Vai por trás aí que você pega ele, Murilo Vai por trás aí Porque daí você Se chama a atenção deles Qualquer coisa eu pego o carro e ajudo você também, mano É aqui? Não, no outro morro Cadê? Não, mano Vai lá pra frente Você tem um tiro de carreira Lá pra frente, mano Lá pra frente Na nossa frente, mano Ah, é? Direção base? É, lá na base Onde tá marcado de... 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 Aqui, ó Verde Ó, o verde Nossa, é lá nas casas? Não, caralho Que casa, o animal? Meu Deus, rapariga Olha o verde Onde é que tá trabalhando? Não é casa, não É o bunker Não, você tá vendo vermelho o animal É verde Ah, esse é daltônico, mano Ah, eu troquei essa porra Seu filho da puta Cara, não é daltônico Que troca pra daltônico É vermelho, então, viu? É vermelho, ó Saindo, saindo, saindo de moto, ó Não vi, não vi O lego passou aqui do meu lado Eram esses caras aqui? Deve ser De moto é o amiguinho dos caras que vocês mataram Ó, tem outra moto ali atrás É minha Nossa, a gente não tinha nada Tô tudo na merda Tá vendo, tem mira sobrando aí? Atira Foi embora o caralho Eles foram só pegar safe É, eles foram Olha lá embaixo Não tô vendo, velho Eu tô escutando um tiro da esquerda, mano É, na real Não tenho ideia de cristão, não Caralho, viadão Olha o bagulho Mas tá da época É, velha da puta Porra, quem tá? Ô, alguém Olha lá, ó Tá na frente aqui, a eco Em cima de uma pedra Eco na minha frente Olha pra minha frente aqui Vai em eco Atrás de ti, Danilo Vai lá na árvore ali, ó Ah, é nó Vai lá na árvore Mas é esses caras, mano? Nossa, ele tem um tiro de carne ali, ó Eu vou pegar o carro Vou dar a volta, mano Foda-se Vou pegar a moto aqui Nossa, você tem dois tiros de cara, hein? Ok Fala mais ou menos a posição, mano Tentei um Boa Tá perto de onde eu tô, agora Ó, tá lá revendo Tá lá revivendo Cadê, cadê? Ponta do morro Faz uma árvore agora É aqui perto de onde eu tô, mano Já volto pra buscar o máximo, então Já era Ok, matei um É, lógico Eu matei outro atropelado aqui Acabou? Acabou, acabou, acabou Nossa, tem que o velho, tem que Carro Aí, você tomou tiro, não tomou? Toma aí Vamos Agora eu não entendi porque os caras estavam trocando de longe Os caras estavam de 8x aqui, queridos Filho, você viu pra onde tá, hein? Você viu o velho de... Morino é louco, vai Ó, capa 3 full aqui, mano Car O que que você desceu? Parceiro, eu sou o Homem-Aranha de moto Ó, tem uma 8x aqui, uma car, capa 3 full Eu quero Ah, para Eu que deitei, menino Tu não teve participação nenhuma Eu vou pegar a carra, calma Se meu mouse bugou Eu quero só a carra O carra tá aqui, ó A 8x... Nossa, vocês tão... Olha, pegou o capa 3 seu aqui Ó, não quero falar nada, não, hein? Não quero falar nada, não, hein? Não quero falar... Nem dedei, mano Nem dedei Só joguei no ar quem foi e basei, mano Joguei no ar quem foi e basei Pode ficar um monte, sei lá Vou deitar aqui Peraí, ligado só mesmo Pô, na moral, velho Eu tô achando que tem mais nem aqui, viu? Tem, tem O Márcio tomou tiro lá atrás Olha isso, olha esse mouse Alguém que é uma carregadora estendida Nossa, mochila 2, velho Nossa, meu mouse não tá funcionando, cara Ó, capa 2 tá full aqui, galera Ó, eu tô de capa 2 full Beleza, vambora Eu vou pegar o carro de 2 aqui, ó Pega uma moto Vamo vambora pra algum lugar, hein? Nossa, a gente tá muito na merda, mano Pelo amor de Deus Calma, calma Minha, tô contigo Nova repolho já foi, né, mano? Nem que eu pensei lá, né? Tem nego... Tem nego lá Tem nego pra caraca lá Tem tipo 3, 4 times Nossa, naquela merda? Aham Pô, se pode dar pra fazer ponte, então, hein? Quem anima? Ah, ué Vambora Eu quero vida, velho Eu tenho Ah, eu tenho só uma full, mano Tá gostando? Nossa Nossa, cara Eu mostro pra que não tá funcionando no jogo, cara Eu tenho o... Eu tenho o... Meu jogo bugou Vem cá, toma a ligadura aqui, ó Ó, moto, 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 moto Não tô entendendo onde esses caras estão, só Tá aqui embaixo de mim Ah, é só esse arrombado, morto Caralho Caralho Vocês tem vida aí pra mim, por favor Tem, eu peguei vida demais aqui Caralho, mano, parece Meu Deus, mano Todo mundo em cima de um cadáver, parece Parece um bando de leão em cima de uma presa Vem cá Galera, 50 segundos Marcio, vem cá, Marcio Peguei mutiladores, galera Obrigado, mano Aham Você tem... Não já tem nenhum kit de primeiros socorros? Não, tô usando bandagem Toma aqui, ó Alguém tem algum energético pra ele completar a vida dele, mano? Não Eu tenho Nossa, eu preciso de 5, 5, 6, mano Alguém tem? Toma, mano Eu tenho, eu tenho Vem cá Você tem quantos? Tenho 65, total Eu tenho 30 Ó, toma aqui Valeu Ah, vou dropar um supressor de flecha aqui, ó E uma mira laser Eu tô de 12 e de... Não, suave Vambora, vai Bora, ponte, mano Ponte é safe? Ponte é safe, mano Eu tô... Agora eu fiquei com... Parecido na carnista Bem essa mesmo Eu fiquei com menos bala do que eu dei Mas... Tem um jeep aqui, gente Prefere, não? Dá pra pegar cover Se for parar Peguei Vamos com um monte de carro, velho Vamos com uma parte de carro Ah, é verdade Vambora Vai Pra tirar a zica do Chir do Uber Agora é sua vitória, hein Sem KKK Pô, Betão Pena que eu não configurei, mano Mas depois eu boto... Eu boto pra reprisar, moleque Obrigado pelos vídeos aí Tamo junto Deus abençoe, América Amém Tem um carro branco aqui, ó Não, é... É esse cara... Sim, não, sim Mas eles estavam aí há muito tempo já Não sei se eles estão aí ainda Acho que acabou a gasolina deles Tá ligado? Você tá com o chiflet apertado, Vinny? Tô Pô, eu não tô Olha só Danilo! Meio... Não, não, não Tem blitz, tem blitz Tem blitz Aonde? Tem blitz lá no fundo Cuidado, cuidado, Danilo Pô, Danilo, o que você fez, cara? Foi a moto, foi a moto Foi a moto, foi a moto Não foi ele, não Danilo? Não foi no buraco E caiu eu e ele Eu sei porque ele caiu E eu não fiquei vivo Não entendi Aqui a moto ergueu você, né? Cuidado, Danilo Tô ligado, eu modelei, mano Não, não é possível não ter deitado esse cara Você deitou? Você deitou? De... Tá bugado? Tá vendo a minha tela, Danilo? Tô Porra, eu dei um monte de tiro na cabeça do cara, velho Tinha atrás do carro lá Ele vivendo amigo dele Eu acho que a caixa no jogo tá maior do que no real, né? Tu tem arma aqui? Tá correndo, tá correndo Tem M4 Correndo aonde? Correndo no meio da rua lá Dá pra pegar ele por baixo da parada, Spar? Olha isso Não sei onde mais ele tá Não, mas esse dano dá pra aguentar, ô, Márcio Acabou? Não, tem mais um Dá, dá uma... Dá essa R aí que eu vou lá ruxar no cara, velho Vamos pegar o carro e ir, velho Vambora, vambora, só vamos Vai, vai, então que eu vou... Vai, não, vai aí que eu vou andando Vai, vai, vai Vai, vai Vamos, Márcio Vai, acelera, acelera Vai, acelera, acelera Deitei, deitei, deitei Deitei um na direita, deitei um na direita Não sei onde tá os outros Deitei aí, ó, na sua frente, na sua frente Tá lá atrás, tá lá atrás Finaliza esse arrombado aí Tomei Tem nego na esquerda, mano Preciso de kit, hein, galera Aham Cadê o outro cara? Onde é que ele tá? Atrás, cara Ele tá azul Não, cara Onde tu deitou o cara? Ah, tá Pode criar Preciso de vida, mano Alguém tem vida aí? Tem, tem, tem Toma aqui Dropei aqui pra você Valeu Ah, matei Finalizou o cara aqui? Aham Não, mas tem mais, tem mais Não, não finalizei não Tem, tem mais um Finalizou o cara? Não, não finalizei Ó Mas ele morreu, morreu Ele morreu Não, tem Tem mais uma Onde, então, agora Ó, eu vou abrir aqui Tá atrás de carro, velho Não, mano Tá na esquerda ali, eu acho, velho Caralho, não tem ideia Vem cá, Murilo Vem cá, Murilo Ele tá na esquerda, eu acho, mano Eu não tenho ideia onde ele tá Eu não vi Ele tava na direita Eu acho que ele tá na esquerda Fora da ponte, ô, Márcio Eu acho Eu tô achando também Eu vou pegar o carro E vou ir lá de novo Pega o carro e passa correndo, mano A gente vai puxando, andando aqui É, é o jeito O carro bugou, eu acho Peraí, tô Meu Deus Bugou, bugou Bugou? Tá no meio de uns barril Caralho, eu não vejo Tá lá É, tá na direita Tá na direita, cara Se não, ele tá atirando de mim aqui, ó Tá aqui, ó Vambora Olha aí, pô Não, Renan, escuta Dá uma luteada aí, dá uma luteada aí Rápida, hein 25 segundos Olha o miséria que os caras estavam Três os quatro Paradinha Aqui tá bom, moleque Eu preciso de vida, mano É energético essa porra toda Ah, ele quer fazer blitz em nós, mano Mas o maldito dele Respeita a história Ah, exatamente Eu tô com o colete... Um Alguém tem colete dois aí? Sobrando deles? Tem colete dois ali Vambora, vambora, vambora Aqui, o carrinho deles Aqui, ó Nossa, velho Nossa, velho Que merda de porra De safe, velho Aham Cuidado aí, Márcio Ó, Márcio Caralho, mas tem três já Mas nem sei onde Ó, o cara correndo lá na... Tá vendo? Ó, acho que eu abri praia É, vai praia, vai praia Vai praia, vai praia, mano Cuidado, Márcio Nossa, se eu tomar um tiro, eu caio Será que já vai ter nego lá no fundo, lá? Não sei Eu vou abrindo aqui pela direita Aham Cuidado, Márcio Que eu vou dar uma freada aqui Ó, para de falar tudo que você vai fazer, ô Filha da puta É porque esse jogo capota Seu carro explode Aí, aí, ó Joga demais, hein Dirigindo o meu carro Eu, vem Não era pra vir pra cá? Não, não era pra vir pra cá, não Vai, mano Dirige essa porra, cuzão Agora para aqui, para aqui Então para, então Para aqui, então Então, é isso que eu tô falando Eu tenho um tiro de cara no cara Olha as costas, hein Costas, ué Vou me curar aqui Tinha nego na nossa esquerda, hein, galera Correndo na cidade, lá, hein Então Alguém tem energético sobrando, velho Eu vou usar meus últimos dois Eu tenho, eu tenho Meus únicos dois, quer dizer Vem aqui que eu aceito, mano Meus únicos dois Você tem band-aid aí? Tenho Você quer? Que hora Ó, velho Meu mouse para de funcionar do nada, cara Que jogo lixo Valeu Onde que você estava atirando nos caras, Márcio? O cara fugiu Era na SE de mim aqui Galera, se parar A gente vai embora já Vocês querem Agora a questão é De carro ou a pé? É, porque de carro Olha o tamanho disso aí Ó, dá uma olhada na esquerda aí, rapaziada Na moral Eles são aí prunos Pra mim tem gente na esquerda, mano Eu vi o cara correndo Aham, também acho Entra Vocês vão andando, mano Eu vou de carro aqui pra direita Ela tá longe, hein? Então, abrir lá na Nossa, e essa cara silenciada aí? Gostou? Põe um dos caras que eu matei Lá na ponte, galera Aí Na ponte não, desculpa Não morro Tem que começar a se meter 30 segundos Eu acho bom a diferença Eu vou pegar de carro aqui na direita, mano Vem aqui, mano Ó, como você vem aqui? Pra cá Aqui, ó Vamos É, tá onde? Tá aqui Trás de seu bom Aqui Ó, vem ele andando ali Os caras tão longe Se dá lá e se dá um bom Na esquerda tem, ó Não, onde tem as pedras, né? Tá Tirou um tiro de cara em mim Tá de pra Relaxa Tem ninguém perto, tá? Tá Tem ninguém perto aqui no morro na minha frente, galera Só que ele tá na minha negativa Tem certeza? Tem Dois Aqui na minha frente No 30 No morro na sua frente aí, Murilo Dois Eu tô vendo dois Ah, no morro aqui na minha frente? Isso Não é nesse que você tá, não É na sua frente É, eu vi um lá Apareceu o seu Tem dois, tem dois Eu vi os dois Murilo, aqui perto ou um pouco mais de lá? Lá nas pedras Lá nas pedras Lá na frente, lá NS Olha um carro chegando por trás dele Dei um tiro Capar 3 Tem dois naquele morro, hein? O cara tá me marcando Nada aí pra não ficar fora, hein? O cara tá me marcando, velho Que bosta Já me viu Vocês não conseguem pegar ele daí, não, galera? Daqui não Vamos avançar, vamos avançar Não, cuidado Não vai em campo aberto, não, mano Tá de cara esperando só Não, tô ligado Mas ele não tem visão da gente, tá ligado? Tem dois ali, mano Tem uma árvore gigante na sua frente Ó, aqui na nossa esquerda, Márcio Caralho Caralho É, o cara do muro que eu falei Que você falou que tinha cura Não, não, não Foi sim, foi sim Puta, era outro O cara que eu tava vendo O Vini era outro, cara, tá ligado? Galerinha, fecharia a live depois dessa Show de boilas Poxa, tô pra baixo, moço Tem nem subindo aí a direita Tem na minha frente Porra, o cara é ruim pra caralho Puta que pariu Tô indo só na fé e na coragem, mano É, por isso que eu queria ir de carro, tá ligado? Eu queria estar onde eu vim e tá Exatamente ali Eu acho que se fala na cara, não é coragem Mas beleza Você vai com o que você quiser Como assim? Tem três ali, mano Tão me marcando Puta, vem atrás Morri pra safe, esses desgraçados aqui Bem na minha direção Pera aí, sim, cuidado Pode estar tirando Eu tiro sete na cabeça, viu, né, Murilo? É, eu queria estar ali Tem três ali, tem um time Olha o cara correndo a trinta, esses desgraçados Olha a direita, cuidado com a direita ali É mais importante usar a direita, eu acho Porque os da direita vão latirando neles, olha lá Cara, acho que vale mais a pena tirar de metralhadura Nossa, fechou pra você, hein Ai, caralho Ai, fodeu Fodeu Aí eu trollei, mano Dá pra subir a pedra ali, hein As pedras aí dá pra subir, fine Pela direita, pelo outro lado Por aí, ó Não trolou nada, vai dar um bait nos caras Os caras não vão mais se dar Não, tem que ir mais pra frente Ah, o cara ali É o cara da tua frente O cara tá de capa 2 e eu tenho um tiro na cabeça Ele não deitou Ó, tu consegue pegar Puta que pariu, morreu Morreu? Morreu Morreu não, caiu É Olha lá Caralho Então, Lucas, aqui a gente não manda salve, tá ligado? A gente troca ideia só Suavones Eu morri, eu morri, querido Morro tá há 20 anos já Nossa Alba aqui ou não Os caras, tem um cara em cima de mim, mano Uhum Ó, acho que pode ir lá matar o cara Ah, não Morreu, morreu, morreu Capa 3 e 43, não O cara fechou em ti Oi, Carlos Fechou no Vini de novo Deixa os caras lá, tio Ó, deitou O cara aí da tua direita, deitou o outro Desculpa, eu saí da live e não consegui ler o que você escreveu O cara de Rambo O foda é que vocês estão ligados que quando eu subir eu tô fudido, né, mano? Vai ficar em segundo colocado Sim, exatamente Só se o cara meter a cara, mano Sobrar um, mas eu tô com medo de sobrar os caras da minha esquerda, mano Que é o que vai acontecer Mas sobrar os caras da minha esquerda Cara, é bizarro, tá muito pequeno o círculo já Deixa esse cara aí, esse cara vai matar os seus amigos Não, vou deixar, eu vou, eu vou Esse cara é o maior jogging renaut do cacete Ele tá vivo há um tempão Nossa Ele vai te ver, ele vai te ver Ele vai te ver Ele vai te ver, você vai ter que matar Calma, só com certeza, só com certeza Sobe atrás dele, sobe atrás dele Só é o canal Canal, o canal vai ficar aqui de boa, filho, se foda Ele tem que matar três e morrer Ah, fica quieto Espera, vamos escutar Derrubou Matou É ele, é tudo separado É um contra um contra um Se ele matar, tu mata ele Vai Meu Deus Nossa Eu não tô acreditando que isso funcionou, leque Meu Deus Eu não tô acreditando que isso funcionou Esse cara jogou demais Esse cara jogou demais Ele fez todo o trabalho pra você, tá ligado? Ele foi, matou todo mundo E te deu as costas Tipo, vai Ganha Ai, muito bom Meu Deus, mano Isso é tática, viu, galera? Isso é tática, viu? Pô, na moral, tirou onda O cara foi limpando todo mundo Aí, ó Pior que o bagulho que eu fiz errado De cair Deu certo, mano Eu não tô acreditando que isso funcionou